A produção de petróleo e gás natural da Petrobras no Brasil e no exterior em abril foi de 2.785.000 de óleo equivalente por dia, 0,8% a mais do que o volume registrado em março. E também em abril, a Petrobras bateu recorde de produção própria diária na camada pré-sal das bacias de Santos e Campos, com um volume de 590.000 barris de petróleo por dia.